No determinado dia, uma telefonista efetua 54 ligações locais, tu vai sublinhar isso aqui, e 18 ligações interurbanas, tu vai sublinhar isso aqui. A razão entre o número de ligações locais e o total de ligações é igual a... opa, olha o método dos 50 aí, o problema é de razão. E aí, pegaram? Todo mundo viu que o problema é de razão? Fala comigo, vai? Todo mundo viu aí que o problema é de razão? Jala pra mim. Perfeito, né? Sem problemas. Show. Maravilha. Então, o problema é de razão. Então, o método dos 50 foi. Então, o primeiro pilar é o método dos 50, o segundo pilar é o R, que é o estudar, revisar e exercitar. Ele te mostra a maneira correta de estudar matemática, porque você a vida inteira, com certeza, saiu edital no sábado, da PM São Paulo, e você pegou logo a última prova pra fazer. Aí, se machucou, porque tu foi exercitar. Tu pulou o estudar e o revisar. Ali no R, você aprende a maneira correta de estudar matemática e aprende a saber o que utilizar, porque tu vai fixando. E aí, a gente fecha no terceiro pilar, que é a técnica 20-80. 20% pra teoria e 80% pro exercício. Não adianta nada. Você só vê a teoria. Você não vai passar. Com certeza, você já fez um curso que era cheio de teoria. No final, largava uma lista de exercícios. Quando era comentado, era muito. Quando não era, tu perdia, né? Então, aqui é diferente. Então, vamos lá. Seguindo esses três pilares, tu arrebenta. Uma vez que eu já sei que o problema é de razão, eu lembro, ó. Aí vem o R. Eu lembro o quê? Que razão é uma coisa sobre a outra. Simples. Então, eu vou separar o que a questão deu. Primeiro, são 54 ligações locais. Então, eu vou botar aqui, ó. Locais igual a 54. Beleza? Locais igual a 54. E 18 interurbanas. Vou botar inter, tá? Interurbanas são 18. Beleza? Interurbanas são 18. Aí ele pede a razão. A razão é uma coisa sobre a outra. Entre as locais e o total. Então, vamos lá. Locais sobre o total. Então, a razão de locais sobre o total. Show? Razão de locais sobre o total. É isso que eu tenho que fazer. Show de bola? Então, vamos lá. Quantas são locais? Fala aí pra mim. Lembrando, razão de locais e o total. Lembra disso. Eu falei, ah, tem que ficar ligado na ordem. Como é que eu vou saber a ordem, Renato? Quem ele falar primeiro fica em cima. Quem ele falar depois fica embaixo. Então, por isso que locais ficam em cima e total embaixo. Tá legal? Fala pra mim quantas são locais. Fala aí pra mim. Joga aí pra mim quantas são locais. Então, locais aí. Fala pra mim quantas são locais. Show, galera. Muito bom. Vocês estão pegando legal. Então, locais, galera, são 54. E o total, por favor, pelo amor de Deus. O inimigo vai querer que tu bote 18. O inimigo é o cara da banca. Doido pra te ferrar. Mas você é da família MPP. O total é a soma. O total vai ser 54 mais 18. Beleza? Então, isso daqui vai ficar 54 sobre 54 mais 18, que dá 72. 54 mais 18, que dá 72. Zero trauma. Tudo lindo. Galera, pegou aí. Show de bola. Muito bom. 54 sobre 72. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Joga aí pra mim. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Fala pra mim. De vez em quando ou de vez em sempre? Joga aí. Jogou? Beleza. Renato, eu queria um macete pra simplificar. Não tem, cara. Mas, se tu quiser que isso seja macete, é o que tem que ser feito, que eu vou falar. Simplificar, você tem que ver o mesmo cara que divide em cima e divide embaixo, tá? Se você não vê um número grande, não tem problema. Divide aqui por 2. O 2 eu acho que tu vê, né? 54 dividido por 2 dá 27. 72 dividido por 2 dá 36, beleza? Agora eu vou dividir em geral. O 2 já não dá, né? Tem que ser o mesmo número em cima e o mesmo embaixo. Vou dividir em geral por 3. Aqui vai ficar 9, beleza? 27 por 3 é 9. 36 por 3 dá 12, beleza? Agora eu vou dividir em geral por quanto? Por 3, porque o 3 dividiu os 2, beleza? Na humildade. 9 dividido por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Pronto. Isso daí é 3 quartos. Acabou. Essa é a razão. Não dá mais pra simplificar. Essa é a razão. Vou marcar aqui o V da vitória do método MPP.